Hoje pessoal farei uma grande batalha de Goku Black vs Babi Vegeta bom vamos começar pelo Goku Black. Observação Goku Black usando a mangá, lembrete o mangá é mais fraco comprando o anime. Goku Black, também conhecido simplesmente como Black, é uma entidade maligna que aparece na linha do tempo de Futuritrunks. Ele era originalmente Zamazu, o aprendiz do universo 10, mas por causa de seu desejo de libertar o mundo mortal, ele roubou o corpo de Son Goku e se espalhou por todo o multiverso Dragon Ball. No processo matou os supremos Kai e o deuses da destruição. Poder destrutivo, Multigalashibuster possivelmente universal superior a Buu que foi declarado podendo destruir o universo inúmeras vezes. Superior a Goku vs Bios que quase destruíram o universo 7 embora tempo exato seja desconhecido. Velocidade, Massive LFTL mais escalar para Goku e Vegeta. Deve ser mais rápido do que um Piccolo que pode disparar um raio para alcançar a lua em segundos. Pode evitar explosão de radites. 3. Resistência, Multigalashibuster possivelmente universal. 4. Equipamento padrão, nenhum. 5. Inteligência, alta. 6. Poderes e habilidades. Características físicas sobre, humanas, manipulação de Ki, sentidos aprimorados, voo, evolução reativa, o poder de Saiyan aumenta no meio da batalha enquanto luta contra oponentes mais fortes do que eles, manipulação de energia, criação de pós-imagem, teleportação, via transmissão instantânea ou movimento instantâneo, transformação, pode se transformar em várias formas super Saiyan. Viagem no tempo, a causalidade tipo 1, teletransporte, deve ter em todas as habilidades do Goku Show. Agora a vez do Babi. Babi é um dos parasitas tufle criados pelos últimos tufles restantes para vingar sua extinção nas mãos da raça Saiyan. Vagando pelo universo, Babi prometeu decretar o plano de tsufrização universal para reviver sua raça e manipulou Dr. Miu para reunir a energia de que precisa e fabricar mutantes de máquina. Poder destrutivo, multigalashibuster possivelmente universal superior a Kiduu que poderia destruir o reino dos Kaiseon. Kiduu é declarado incontáveis vezes como podendo destruir o universo no anime. Superior a Goku que tremer o inferno é vida pós-morte é ter espaço anomalo que é uma dimensão extradimensional significado que está fora do universo é espaço é tempo ficção científica, originado fora da realidade física conhecida do universo. Ficção científica, vindo de uma dimensão fora do espaço-tempo Einsteiniano, significado que Goku estava afetando dois espaços é tempos considerado que outro mundo é um espaço e tempo separado, Goku tremer o inferno no GT, superior a Broly que poderia destruir o universo. Velocidade, massiva e FTL mais superior a Goku que atravessou o paraíso. Mais rápido que a sua contraparte durante sua viagem da Terra a Namekuseum, que destruiu meteoros que iriam atingir sua nave, que estava viajando da Terra para Namek em seis dias. Que foi declarado podendo ir até os confins barra fronteira do universo. Mais rápido que sua contraparte que viajou através de Namekusei. Resistência, multigalashibuster até universal. Equipamento padrão, nenhum. Inteligênia, alta. Poderes e habilidades voo, voo espacial, autossustentação tipos 1 e 2, geração de ondas de choque, criação pós-imagem, controle corporal, corrupção, tipo 1, e posse, regeneração, baixo-alto, imortalidade, tipos 13 e 6, limitada manipulação espacial e manipulação de matéria negação de durabilidade via bola de rancor. A bola de rancor afetou o teletransporte às dimensões e foi declarado podendo destruir até nível moléculas ou até átomos. Vencedor, bom vencedor é Babi via vantagem Axis é poder destrutivo e é velocidade. Bom pessoal, nós vemos no próximo vídeo. Então, vale ressaltar a corrente de escalar do Babi. Vegeta Babi está acima do SSJ3. Goku que está muito acima do Goku. O SSJ1 que está acima de Hildo que está acima de Sigma que por sua vez está acima de Kibu. Kibu é declarado incontáveis vezes como sendo o Buu mais forte ou colocando acima dos outros Buu.